Música A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ouro Fino Tenho certeza que todos os nossos homenageados no Prêmio Empreendedor Ouro Fimense São pessoas, empresas e instituições que muito contribuíram para o desenvolvimento E para a melhoria da qualidade de vida de nossa sociedade E muito mais que a homenagem, gostaríamos que soubessem que nossa gratidão é eterna Com vocês, a banda musical de Ouro Fino para receber com muita honra nossos homenageados e convidados Música Música Eu gostaria de lembrar que o Prêmio Empreendedor Ouro Fino tem como objetivo principal Homenagear o trabalho sério, honesto e de notório resultado a nossa cidade, a nossa região e ao nosso país Daqui para frente, teremos muito trabalho com o Dia da Cidadania O sorteio da promoção de Natal, a Parada de Natal, os cursos e a construção da nossa Universidade Corporativa Quero agradecer a todos os nossos homenageados que estão aqui A primeira homenagem do Prêmio Empreendedor Ouro Fimense será para a empresa Vale Calçados Atualmente, a Vale Calçados gera 18 empregos diretos e preza pela satisfação e o respeito dos seus clientes O slogan da empresa é Vale Calçados, a moda que não sai do seu pé Convidamos a senhora Ana Clara Vale Barbosa, filho e representante do empresário Benedito Barbosa Para receber o Prêmio do diretor Rafael Junqueira Baganha Música Agora iremos entregar o Prêmio Empreendedor Ouro Fimense a mais uma empresa do comércio Que é o Supermercado Baleia Com muito trabalho e dedicação, conseguiram transformar o Mercadinho Baleia no Supermercado Baleia de hoje Que conta atualmente com 50 funcionários diretos em uma instalação própria Com área construída de 1.100 metros quadrados Convidamos o empresário, o senhor Atila Faria, para receber seu prêmio das mãos do diretor Henri Faria Continuando a entrega do Prêmio Empreendedor Ouro Fimense Agora a nossa homenagem é para a indústria Quem se destacou na área industrial foi a empresa Etiquetas de Ouro Fimense Em 2011 a empresa construiu sua sede própria no Distrito Industrial Avenida das Indústrias, número 236 Onde continua atendendo toda a região do sul de Minas, leste paulista E muitas localidades deste Brasil afora Pedimos ao empresário Gustavo Celso de Melo E ao empresário José Geraldo Rosa Que se dirizam até a frente para receber o Prêmio Empreendedor Ouro Fimense Nas mãos do diretor Elias da Silva Na área de prestação de serviços a empresa que se destacou foi a Fair Fitness Center A Fair Fitness Center Academia é um projeto idealizado pelo fisioterapeuta e fisiologista Fernando de Pádua Rezende Conto Sales O lema da Fair Fitness Center Academia Atenção, qualidade e resultados Solicitamos aos proprietários Solicitamos aos proprietários Fernando de Pádua Rezende Que se dirija à frente para receber o Prêmio Empreendedor Ouro Fimense Das mãos do diretor João Luiz Germiniano Neste momento iremos fazer uma homenagem a uma instituição Que muito tem dedicado a proteger a vida dos cidadãos nos momentos que eles mais necessitam Ou seja, protegê-los das catástrofes naturais como enchentes e fogo A Defesa Civil tem como coordenador o gestor ambiental senhor Nelson José Antônio Improvisando aqui os parabéns porque somente hoje eles apagaram dois incêndios Convidamos o senhor Nelson José Antônio, coordenador da Defesa Civil Para se dirigir à frente onde será feita a entrega do prêmio pelo diretor José Pérez Romero Filho Agora é o momento de nossa homenagem especial Por que especial? Porque descobrimos nos outros prêmios que necessitávamos homenagear pessoas que são especiais Mas que não são especiais somente como pessoa Mas sim são especiais também como empreendedoras em suas respectivas áreas Assim estamos neste Prêmio Empreendedor Ouro Fimense Homenageando o excelentíssimo senhor professor Guilherme Bernardes Empreendedor incansável à frente da ASMEC Instituição de Ensino Superior que foi reativada quase das cinzas Por esse brilhante educador que fez de nossa ASMEC Uma instituição que hoje congrega 14 cursos superiores E deste embrião nasceram tantas outras instituições de ensino Espalhadas por várias cidades do estado de Minas Gerais e São Paulo A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Rufino Tenho o prazer de convidar o professor Guilherme Bernardes Para receber o prêmio Empreendedor Ouro Fimense Nas mãos do excelentíssimo senhor presidente da Associação Industrial Associação Comercial de Rufino Paulo Afonso Pereira Também convidamos seus familiares para acompanhá-lo no ato da entrega do prêmio A Associação Comercial gostaria de apresentar uma parceria também muito especial Que nasceu do esforço conjunto da associação e de pessoas apaixonadas pela música E de muita dedicação e ensaio Assim nasceu o coral Cantus Lux Se você perdeu o amor do meu Alguém que você dura jamais esqueceu Que se lamentasse, amor é fé A mão do meu bem esperando você Há um alguém Na multidão Que vai ajudar Com devoção Há um alguém Na solidão Que vai entregar com o amor O seu coração O meu mundo Que eu me enganei Até você Me desligar O que vai fazer Saindo pra lá O que vai ter que ir Volta na metade Despera o seu fim Há um alguém Na multidão E os homenageados Do evento Hoje da quinta edição Do prêmio empreendedor O do Filense Para uma foto oficial Música 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 Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento Olhando pra você E as mesmas emoções Em ti São tantas abridas São momentos Que eu esqueci Música Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Música 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 Música